Os teus sonhos são meus, os teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu te cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizaré Vou te levar, te conduzir E quando você alcança Saberás que em todo tempo é vestido A seu lado Amados com o mal O que deseamos uma evolução Que nos céus sepanemos Inundá-los no deserto pronto Os teus sonhos são meus, os teus sonhos são meus Tua vida também é minha vida Eu te cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizaré E quando você alcança E quando você alcança O que nos céus são meus, os teus sonhos Os teus sonhos são meus, os teus sonhos são meus Os teus sonhos são meus, os teus sonhos são meus Tua vida também é minha vida Eu te cuidarei, nunca te deixarei Ou se sonhos são meus, os teus sonhos são meus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.